A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 30 de dezembro de 1911, Sun Yat-sen é eleito o primeiro presidente da República da China. Sun Yat-sen, nascido em 1866 e morto em 1925, revolucionário chinês, foi eleito o primeiro presidente da República da China em 30 de dezembro de 1911. Nasceu perto de Guangzhou, de uma família de fazendeiros. Aos 13 anos, ingressou numa escola anglicana para meninos em Onolulu, onde foi influenciado pela cultura ocidental, em particular o cristianismo. Em 1892, formou-se em medicina numa faculdade de Hong Kong, exercendo a profissão na cidade. A parte dessas atividades, dedicou-se a derrotar a dinastia Xing, para, em seu lugar, estabelecer uma república chinesa estável. Sun fugiu da China em 1895, após o fracasso de uma revolta. Viajou pelo mundo diversas vezes para obter ajuda dos chineses que viviam no exterior para financiar suas atividades. Neste período, levou a cabo um intensivo estudo da política ocidental e da teoria social, e foi profundamente impressionado pelos textos de Karl Marx e Henry George, economista político e escritor norte-americano, cuja obra mais famosa é Progress and Poverty, Progresso e Pobreza, escrita em 1879, um tratado sobre a desigualdade, a natureza cíclica das economias industriais e seus possíveis remédios. Sun organizou, em 1905, uma liga revolucionária, a Chung Menghui, Aliança Revolucionária, no Japão, e, paulatinamente, foi aperfeiçoando suas concepções políticas, que finalmente foram baseadas em três princípios do povo, nacionalismo, democracia e sustento do povo. A revolução irrompeu na China, e Sun foi eleito presidente provisório da República Chinesa em 30 de dezembro de 1911. Dois meses mais tarde, porém, renunciou em favor de Yuan Shikai. Quando Sung Xiaoxian transformou o Chung Menghui num partido político nacional chamado Kuomintang, Sun passou a comandá-lo. Entre mentes, cresceu a oposição aos métodos ditatoriais aplicados por Yuan. Em 1913, Sun liderou uma fracassa revolta contra Yuan, tendo sido obrigado a buscar asilo no Japão, onde reorganizou o Kuomintang. Regressou à China em 1917 e, em 1921, foi eleito presidente de um autoproclamado governo nacional em Guangzhou, no sul da China. Para desenvolver um poder militar necessário para uma expedição, a Expedição Norte, contra os militaristas de Beijing, criou a Academia Militar de Wang Pu, atualmente a Academia Militar de Huang Pu, tendo Chiang Kai-shek como seu comandante, e com assessoria de líderes políticos como Wang Xingwei e Hu Han Min, na condição de instrutores políticos. Em 1924, para apressar a conquista de toda a China, Sun, com os nacionalistas, deu início a uma política ativa de cooperação com os comunistas, aceitando a ajuda da União Soviética na reorganização do Kuomintang. Após a morte de Sun, quando em 1927 os comunistas e o Kuomintang romperam, cada lado proclamou-se como seu legítimo herdeiro. A veneração oficial à memória de Sun, especialmente por parte do Kuomintang, passou a ser, na prática, um culto religioso, centrado em torno de seu túmulo em Nanjing. Sua viúva, Song Xing Ling, com quem havia se casado em 1914, ascendeu a posições na alta hierarquia do governo da China comunista após 1949. Hoje, na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.